E na cidade vizinha de São João do Manteninha, outra ação da Polícia Militar pelo mesmo motivo, o crime de tráfico de drogas. A PM recebeu denúncias de que três pessoas estariam em atitudes suspeitas. Na casa informada por meio do Disque Denúncia, os policiais abordaram dois adolescentes. Foram realizadas buscas e um dos jovens indicou um local de uma sacola com material ilícito. Dez buscas de maconha e cerca de R$ 125. A dupla foi conduzida para o Conselho Tutelar e a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.